É isso aí galera, viemos pra praia hoje É, viemos pra praia dar um passeio, um feriado né Natal, entendeu? Aí tô com a caranga aqui ó Caranguinha aí ó Caranguinha bike ó Trouxe minha baicona, roupa Aí ó, como é que eu carrego ela É isso aí Lembra do trovão azul? Olha ele aí ó, tá bonitão Tá não pessoal? Mandei dar um talento nele Mandei dar uma polida, ficou chique É isso aí ó, ele segue Opa, dou vários rolê nele aqui É isso aí, até o próximo